Finalmente a Nissan mostrou para a imprensa especializada o seu novo carro SUV Kicks e Selma Moraes estava lá para conferir. É isso aí Daiane, o programa Bahia Motor está no Rio de Janeiro, vem para o lançamento finalmente do Nissan Kicks, a grande expectativa dos últimos dias. Eu estou ao lado de François Dossa, o presidente da Nissan no Brasil. A expectativa era muito grande, um interesse muito especial por este carro. O que a Nissan está pensando para o Nissan Kicks? Na verdade eu estou trabalhando esse projeto há mais de três anos, então hoje é um grande dia, o dia do lançamento do carro. A nossa expectativa é muito grande, até porque o carro que vai percorrer 20 mil quilômetros agora no Brasil, ele vai ser o carro de comando do revezamento da tocha olímpica, que vai percorrer todo o Brasil, todos os estados brasileiros e o carro vai estar posicionado atrás do condutor da tocha. E aliás, logo, logo ele vai chegar na Bahia. E essa expectativa grande, vocês estão pensando realmente em lançar o veículo oficialmente agora para o mercado, no dia 5, quando começam as Olimpíadas? É um casamento perfeito, Nissan e Olimpíadas. Exatamente, então 5 de agosto que vai começar a venda do carro, né? A gente vai abastecer todas as nossas concessionárias do Brasil todo e a gente escolheu essa data justamente porque é a abertura dos Jogos Olímpicos. Então a gente fez esse casamento perfeito, a Nissan é uma das patrocinadoras dos Jogos Olímpicos e a gente vai poder mostrar o Kicks. O Kicks vai ser o nosso embaixador dos Jogos. Ansoar, é um carro mundial e vocês estão querendo mostrar uma outra cara da Nissan no mercado brasileiro? Porque a briga vai ser boa. A briga vai ser boa, mas a gente, olha, a gente é um mercado onde cada briga vale a pena. Eu acho que ele, olha, o carro, ele vai entrar bem forte nessa briga. Ele está bem posicionado, o design dele foi feito para o Brasil. Isso é a primeira vez que a gente faz um lançamento mundial no Brasil. Por quê? Porque é o carro dos Jogos Olímpicos, designers brasileiros trabalharam no design desse carro. Então, para mim, tudo bem que depois ele vai para os outros mercados, mas para mim, a grande alegria é de ter esse lançamento global no Brasil e de poder mostrar esse carro para os brasileiros em primeira mão. Em design, ele está muito bonito, um destaque interessante do teto dele, numa cor muito interessante mesmo. Agora, vocês querem lançar ele para 80, mais de 80 países e com um estilo muito brasileiro, mas ele é mundial. E vocês estão querendo que fatia de mercado? Olha, isso, na verdade, a gente vai descobrir isso agora, né? A gente vai vender o carro e vamos ver a aceitação do carro no mercado. Mas, como a gente falou, nós queremos ser medalha de ouro com esse carro. Então, a gente realmente tem a ambição de chegar no topo do mercado de crossover no Brasil. A gente não sabe ainda detalhes de motores, não sabe detalhes de versões, não sabe detalhes de preço. Mas, ainda assim, vocês querem ser medalha de ouro e querem chegar lá nesse segmento de SUV que cresce tanto no país? O carro, ele vai ser competitivo, né? Para poder realmente chegar onde a gente quer chegar, ele tem que ser competitivo. A gente pensou em duas coisas, design e preço. Design, vocês estão vendo hoje. Preço, logo, logo, vocês vão saber. Para a gente encerrar, como é que está a Nissan no Brasil e quais são suas expectativas em termos do Brasil como um todo e da Bahia em especial? Olha, a Nissan está bem. A gente está... O ano passado, a gente cresceu a nossa participação no mercado. Este ano, a gente tem muita ambição com o Kicks, mas não é só o Kicks. A gente tem a Nova Frontier, a gente tem o Marte e o Versa com a transmissão automática CVT. Então, muita novidade. E, claro, os Jogos Olímpicos. Jogos Olímpicos que vão poder dar a marca, uma projeção nacional que até hoje talvez ela não tinha. Então, muita coisa, muita expectativa boa. O que nós esperamos é que na Bahia, nosso market share vai ser ainda maior do que nos outros estados do Brasil. E se depender do design do Kicks, você pode aguardar que vai fazer sucesso. O carro é muito bonito.